Olá, como estão? Sou o Rui Gomes e estou de volta com mais um episódio da rubrica Pausa para Café. No episódio de hoje eu trago-vos a expressão Até o lavar dos cestos é vendima. Conhecem esta? Vamos descobrir mais um pouco, sim? A expressão de hoje é um provérbio E podemos encontrar algumas variações com cestas, cestos Até ao lavar dos cestos é vendima Ou até ao lavar das cestas é vendima Sendo um sinónimo do outro. Cestos e cestas. Cestas é um objeto que serve para transportar coisas, normalmente comida. Bem, esta expressão, este provérbio, indica-nos que Nós não devemos fazer juízos de valor ou julgar as coisas sem que essas estejam totalmente concluídas. Isto é, por vezes nós fazemos julgamentos, juízos, quando nós não temos ainda todos os dados Ou quando as ações não terminaram. Dois exemplos muito simples Um relacionado com o futebol Eu vou ver um jogo da minha equipa de futebol E a minha equipa encontra-se a perder por uma bola a zero ao intervalo E eu digo, calma, até o lavar dos cestos é vendima Estou a dizer, calma, a minha equipa ainda não me perdeu Na segunda parte pode marcar ou pode até não marcar e acaba mesmo por perder Um outro exemplo, vamos imaginar em eleições Há uma determinada eleição, por exemplo, umas legislativas ou umas autácticas E as sondagens indicam que o candidato A está muito à frente E eu digo, é para calma, até ao lavar das cestas é vendima Estou a dizer, calma, as sondagens são um dado Nós, as eleições ainda não terminaram Ainda não temos todos os dados Por isso nós não vamos cantar vitória ou tirar conclusões antes do tempo E é isto Antes de terminar esta parte, eu gostaria de destacar alguns pontos Um primeiro ponto tem a ver com a própria expressão em si Veja-se que, em Portugal, de norte a sul As vendimas podem ocorrer entre agosto e setembro E esta variação de tempo está relacionada com a própria variação Com as variações meteorológicas Nós podemos ter um ano com mais sol, menos sol, mais chuva, menos chuva Ou a própria precipitação estar distribuída de uma maneira diferente Isso faz com que o ponto de maturação ou o momento de maturação da própria uva varie E logo, como consequência, a vendima varia de um ponto para o outro E, por vezes, durante um determinado ano As pessoas podem estar a fazer a vendima e a uva não estar boa E pausa-se a vendima Faz-se uma pequena pausa Aguarda-se para ver se há desenvolvimentos ou não há desenvolvimentos Um segundo ponto está relacionado com a locução propositiva até a Visto que pode ocorrer com a ou sem a Até ao lavar das vendimas ou até o lavar das vendimas Esta variação está descrita, por exemplo, em Celso Cunha e Lindeley Sintra Podemos encontrar um ou outro Esta questão ocorre, esta variação começa a ocorrer a partir do século XVII Com mais incidência no século XVIII Inclusive em obras literárias E vejam que isto indica, este até ao, indica-nos um limite Um término espacial ou temporal O temporal, para dar-vos um exemplo muito concreto Temporal, eu vou estudar até ao meio-dia Eu vou estudar até o meio-dia Primeiro com a e o segundo sem a Isto é o término temporal O término espacial, eu vou até ao pingo-doce Eu não vou além do pingo-doce Eu não vou estudar além do meio-dia Eu não vou deslocar para lá do pingo-doce Ou seja, tanto o pingo-doce como o meio-dia são o meu limite São o meu limite espacial e temporal Espacial Pingo-doce, temporal, meio-dia Acho que foi claro, não foi? Enfim, continuando Um terceiro ponto é até ao lavar das cestas Não cestas Não cestas No nosso provérbio, nós temos cestas E vogal semi-fechada Cestas é uma suneca Vogal semi-aberta Cestas Cestas é aquilo que a gente faz depois do almoço Às vezes, não é? Cestas E cestas é um ditongo Sei, ei, ei Sexta-feira É sexta-feira À sexta-feira eu faço uma cesta em cima de uma cesta Epa À sexta-feira eu faço Esta foi inventada agora, está bem? À sexta-feira eu faço uma cesta ao lado de uma cesta À sexta-feira eu faço uma cesta ao lado de uma cesta À sexta-feira quando eu faço uma cesta É o quê? Ao lado de uma cesta É um objeto locativo Neste caso, como é óbvio Ok? E agora chegamos ao ponto de dizer Mas por que raio o Rui está a usar esta expressão no dia de hoje? É porque Hoje de manhã eu senti uma certa tristeza Um certo momento down, não é? De estar fechado Já faz N tempo que estou fechado E por vezes nós pensamos Epá, isto vai correr mal Epá, isto não estou no meu melhor dia Não é a minha melhor versão Ou não é a melhor versão de mim mesmo Esta que eu estou a ver Ao espelho Não é? Quando saí do banho Olhei para mim mesmo Esta não é a melhor versão de mim mesmo Isto não está a correr bem Isto não está a... Mas vou dizer Não, não, não Calma Até ao lavar das cestas Outras cestas É vendima Por isso As coisas vão correr melhor Mesmo que haja um dia que não seja bom Ou que seja menos bom Amanhã vai ser melhor Há dias bons e dias maus Em qualquer altura da nossa vida Está bem? E até chegar o fim Ainda não chegou o fim E é este o meu pensamento de hoje Até chegar o fim Mesmo que hoje o dia não seja o melhor possível Mesmo que hoje não esteja bem Mesmo que chova Não vai chover para sempre Ou não vai chover sempre Não é? Não sei onde é que veste Isto é de um filme esta Mesmo que chove Não chove para sempre E vocês? Já tiveram algum momento negativo? Como é que vocês o superaram? Partilhem comigo Digam-me coisas Ah, vá lá Hoje é o que ele diz Rui, um abraço para ti Olha, estou contigo Força Oh não, já estou positivo Este vídeo fez-me ficar positivo Há coisas piores do que estas Há coisas Há coisas Que nós não conseguimos ultrapassar Que nos transcendem Neste momento é só ficar em casa Gerir a vida familiar O trabalho E tudo vai ficar bem Ok? Por hoje é tudo Amanhã volto com mais um episódio E o último da semana Até lá Fui Tchau